Alô Brasil! Mais um vídeo, não é mais um vídeo da alegria, hoje é dia de Joyce Resenha Joyce, se resenha de cuidados com a pele, que é meu assunto favorito, é o que eu mais gosto de resenha aqui pra vocês A resenha de hoje é sobre o Easy Gen Fusion Water, que é um protetor aí que promete ser incrível pra nossa gente da pele oleosa Vocês me pediam muito essa resenha e hoje eu trouxe ela pra vocês, já vim testando esse protetor já há algumas semanas aí Então vou falar com certeza tudo o que eu achei do Easy Gen, será que realmente vale a pena pra nossa gente da pele oleosa? É uma coisa aquela do céu agora Brasil, pelo amor de Deus, porque a gente né, às vezes tem aquela complicação de comprar os protetores asiáticos E o Easy Gen é um protetor que vende aqui no Brasil, lembrando que a Easy Gen é um laboratório espanhol, tá? Ele é um produto fabricado na Espanha, não é um produto nacional, então não vamos colocar assim como um protetor nacional Que ele de fato não é um protetor espanhol, mas que está à venda nas farmácias aqui no Brasil, então é de fácil acesso Simbora Brasil, simbora saber se vale a pena ou não? Vamos comigo! Vocês estão vendo imagens? Esse é o fotoprotetor Easy Gen Fusion Water Oil Control Com uma textura geofluída que proporciona absorção imediata e agradável sensação refrescante com toque seco e efeito mate Não deixa resíduos, após aplicá-lo sobre a pele, seus filtros UV se transformam em água, proporcionando uma proteção invisível Muita alta proteção, FPS 50+, ou seja, acima de 50, UVA 23 Ele tem duas tecnologias aqui, uma se chama Safe Eye Tech, que evita ardor dos olhos, aí quando você usa ele E a outra é o Wet Flex, que ele pode ser aplicado com a pele molhada Então se você saiu da piscina, alguma coisa assim, o rosto está molhado, você pode reaplicar ele normalmente Uma coisa que pode causar uma estranheza em muita gente quando for comprar esse produto É que está aqui escrito no rótulo, esse FPS 50+, e um pouco mais abaixo, pequenininho, está um FPS 64 A pessoa fica, mas é 50 e 64, que loucura é essa? E eu espero que você tenha assistido o meu vídeo sobre os perigos da radiação, que eu vou deixar linkado aqui embaixo Eu falei muito sobre proteção solar e eu expliquei isso exatamente No Japão, alguns países da Ásia e alguns países da Europa, é proibido por lei você colocar no rótulo um FPS acima de 50 Sempre que esse FPS passar a 50, só pode ser indicado com o maisinho do lado Na realidade é um FPS 64, mas eles só podem indicar esses 50 a mais na embalagem Então é somente isso, beleza? Você encontra o Easy de Infusion Horror à venda nas farmácias aí do nosso Brasil por um preço que oscila bastante Eu encontrei de 60 e poucos até 90 e poucos reais, a média na verdade foi uns 78, 80 reais Então são 50ml por mais ou menos 80 reais Mas infelizmente a gente sabe que o protetor solar é um item caro aqui no Brasil, então essa é a vida, né? Chegou a hora de aplicar no nosso rosto pra ver se realmente ele cumpre com as promessas de toque seco e de controle da oleosidade Eu vou aplicar aqui, ele tem uma textura bem fluida, vou mostrar pra vocês Ele parece um leitinho, lembra bastante o Biore Perfect Face Milk, mas ele é ainda um pouquinho mais grosso que o Perfect Face Milk Depois eu até mostro a comparação pra vocês Mas ele é bem fluido, tá? A textura dele é mais leve, mais suave do que os protetores que a gente tá acostumado aqui no Brasil, tá? Os protetores nacionais, vamos colocar assim, apesar de L'Oreal ser um laboratório também francês Também não ser nacional, mas enfim, deu pra vocês entenderem Mas não é tão fluida e tão leve como a do Biore Perfect Face Milk Que tá aí feitos de comparação, que é esse protetor aqui, depois eu mostro pra vocês Mas vamos embora, vou começar aplicando aqui no meu rosto Uma coisa que eu achei bacana é que no site da Isidinha eles colocam o tanto que você deve aplicar de filtro, né? Que é aquela quantidade de uma colher de chá lá Pra você obter o FPS que tá indicado no rótulo, tá? Geralmente não tem, apesar que isso daí deveria estar na caixa, né? Do produto, mas só de estar ali no site, na descrição, eu já achei alguma coisa, tá? Então vamos dar um ponto aí pra eles, que eu gostei bastante Esse protetor tem uma fragrância suave É uma fragrância diferente, tá? Dos protetores solares Não é aquela fragrância comum de protetor solar que a gente tá acostumado Logo ela some também da pele e não incomoda Então tô espalhando aqui no meu rosto Quando a gente espalha, a impressão que dá inicial é que vai dar um ruim isso aqui Porque ele é bem molhado, vamos colocar assim Não vou falar que é pegajoso, porque ele não é grudento Mas é uma coisa bem molhada E que você sente Menina, isso aqui não é tóxico jamais A primeira vez que eu apliquei eu falei Pai do céu, é uma cilada, Brasil Eu aplico protetor em tudo, tá? Na pálpebra, eu vou com tudo Ainda mais esse aqui que tem essa tecnologia aqui no ar de olho Vamos aplicar bastante Produto aplicado E a primeira impressão realmente é somente essa Vocês tão vendo meu rosto aí completamente molhado, né? Completamente melado E você fala Meu Deus, será que esse negócio aí vai acontecer um milagre? Ele vai melhorar ou ele vai ficar desse jeitinho? Vamos dar alguns minutinhos aí pra ver se ele vai secar ou não Sério, minha gente A impressão que dá é que você fala Não, 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 não Não vai dar certo Não, 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 não Me lasquei Comprei um negócio e me lasquei Só que, gente Fiquei 20 minutos Demora pra secar Ainda mais na quantidade que eu apliquei Quanto menos você aplicar Mais rápido vai secar, claro Só que você não vai ter o FPS indicado aqui na embalagem Então mesmo você aplicando bastante Você espera, minha amiga Uns 20 minutos Quando você achar que não vai dar mais De repente o negócio começa a secar E ficar com o toque aveludado E você fica agradecida demais a Deus Tanto que não sei se vocês conseguem ver aí Mas nessa região minha aqui em volta dos olhos Por ser uma região mais quente, né? E como a gente fica abrindo o olho A palpa e a graça fica encostando Aqui ainda não secou completamente Ainda tá um pouquinho melado Mas na bochecha, aqui na testa Eu tô assim, Brasil Eu tô numa alegria assim Que eu não sei nem pra quem que eu vou abraçar Eu tenho que abraçar alguém aqui, pelo amor de Deus Antes da gente começar nossos testes aí de toque seco e tudo mais Eu queria falar um pouquinho da composição do Isidin Que eu achei muito bacana Ele é um protetor solar que tem um misto de filtros físicos e químicos Inclusive ele tem dióxido de titânio na composição Que é um filtro físico muito famoso Inclusive muito famoso por deixar produtores solares com aparelhos esbranquiçados Sabe quando você usa aquele protetor solar? E você fica meio branco, menino Parecendo um fantasma Inclusive isso acontece bastante com o meu Biorel V Perfect Face Milk Ele deixa bem esbranquiçado Porque ele tem bastante filtro físico na composição E o que acontece? Apesar dele ter dióxido de titânio Eu achei ele bem transparente na minha pele Eu gostei bastante porque Olha aqui Brasil Tô bacana Mas vale lembrar também que eu sou branquela Eu sou um branco palmito Então eu não sei se em peles negras Vocês conseguiriam ver aí uma reação diferente Sabe aquele fundo esbranquiçado? Seria mais comum por causa do dióxido de titânio Que tá aqui na composição Mas às vezes ele vem enando encapsulado Sabe? São vários termos aí Eles dão um jeito de deixar o mais transparente possível Mas vale ressaltar que pra mim Que sou branquela Ele ficou transparente Mas eu não sei o efeito numa pele negra e tudo mais Outro ativo que eu gostei bastante de ver Que temos aqui no Easy de Infusion Water É a silica A silica tá fazendo o controle da oleosidade aqui É um ativo que tem o poder de absorver a umidade Geralmente vem em produtos que tem essa promessa de matificar a pele E tá funcionando aqui menina Porque realmente eu achei que Deu uma secada que absorveu a umidade E o negócio meio que matificou depois Gostei bastante Também tem vitamina E minha gente Antioxidante Eu adoro quando vem um plus assim no produto Entendeu? Ele não tem uma função só Tem várias E além do mais também tem ácido hialurônico Que é um hidratante maravilhoso Eu gostei muito de ver Que tem ácido hialurônico aqui na composição Porque às vezes produtos que matificam demais Ali puxam a umidade demais Acabam dando aquela ressecada na pele E temos o ácido hialurônico aqui pra balancear Então composição incrível Então vamos logo ao primeiro teste aí Pra ver se ele realmente tem toque seco Pra ver se realmente ele está mate Se o papel não vai grudar Porque eu já tô bem uns 25 minutos aí Enquanto eu tava esperando Depois falando com vocês Então já secou o negócio Já secou Vou pegar um papelzinho aqui E esse teste é sim Se você tiver com a pele oleosa Ou molhada O papel vai grudar no seu rosto Entendeu? Os mini papéis Se tiver toque seco O negócio vai cair Então vamos tentar grudar aqui Olha, deu pra ver que na bochecha Tá grudando mais no meu dedo Aqui o negócio realmente ficou Um toque bem sequinho Vou até... Vou fazer assim abrir, né? Às vezes vocês falam que é Que o peso do papel duplo Acaba segurando mais E o negócio cai Vou colar na testa Porque a testa às vezes Tá mais oleosinha, né? A testa... Olha, tá vendo que ele tá grudando No meu dedo E não está grudando no meu rosto Cara, tô emocionada Porque somente protetores asiáticos Até então Que eu conseguia um negócio desse Né, Brasil? Vamos lá Agora na pálpebra Vou até colar uma na pálpebra Que vocês vão ver que vai colar Porque a pálpebra tá oleosa ainda Tanto que eu falei pra vocês É o mar é mais quente Até que descolou rápido Vamos colar mais rápido Nós estamos demorando, né? No nariz, né? Às vezes no cantinho do nariz cola Mas não quer colar Tá colando no meu dedo Vou colocar aqui no bigode Que o bigode também é uma parte safada Gente, sério Meu Deus do céu Um produtor solar que vende aqui na farmácia É muita emoção Os papéis não colam E quando colam eu solto rapidamente Ou seja, realmente tem um toque seco de verdade Eu tô muito feliz Eu tô assim numa alegria Meu Deus Somente agradecer só Agora quanto ao controle de oleosidade Eu não senti muita diferença Eu achei que meu rosto tá produzindo normalmente A oleosidade natural que eu produzo Mesmo usando o Easy Dinfuse Water como protetor Então não sei pra você pode ser diferente, né? Pode ser que pra você você produza menos óleo Mas pra mim eu achei que manteve-se igual Foi a mesma coisa Mas só de dar essa matificada Que logo que eu aplico assim Pelo amor de Deus Que emoção Eu sei que você já ia perguntar E se é que você já não botou aqui embaixo Mas e quanto ao Easy Dinfuse O Bioré Perfect Face Milk Os dois são iguais Então joice do céu O protetor é igual ao japonês aí não, Brasil Calma lá, calma lá Se você conhece o Perfect Face Milk Você sabe que ele dá uma matificada na pele É assim, menina Ele chega a esconder até os poros Sabe? É uma coisa que você fica abaladíssima A pele fica no estado muito mais bonito Depois que você aplica ele Do que antes Quando você não tinha passado nada Porque ele dá aquele disfarce óptico de poros Sabe? Ele deixa seus poros menores Gente, é uma loucura Coisa que o Easy Dinfuse também até faz Mas assim numa quantidade muito mais leve Do que o Perfect Face Milk Então esse aqui Pra quem tem pele oleosa Esse aqui é o Elistine Entendeu? Esse aqui é uma loucura Mas o Easy Dinfuse Ele também não fica tão atrás não Eu achei um protetor incrível Muito bom De verdade Vou até tentar comparar pra vocês Nas linhas das minhas mãos Não sei Se tiver essa cena é porque eu consegui fazer Se não, não tem Pra vocês verem o tanto de disfarce óptico Que dá nas linhas Entendeu? Entre um e outro Esse aqui sem dúvidas Assim é muito melhor Mas voltando Não fica tão atrás não Entendeu? Na falta desse eu tô nesse aqui Com toda certeza e com muita fé Agora quanto a preço A gente tem que lembrar que O Perfect Face Milk Custa por volta de 10, 13 dólares no e-bem Então se você for converter Da quanto? Meu Deus do céu Sacou? Uns 45 reais Já esse numa média de 80 reais Então cara É quase o dobro do preço né Por esse aqui que tem um efeito Assim muito mais bonito Na pele oleosa Lembrando pele oleosa Você que não tem a pele tão oleosa Já iria mais nesse aqui Porque esse realmente Deixa a pele bem mate Mas é aquilo né Aí você tem que comparar Brasil Esse aqui você consegue comprar Em qualquer farmácia aqui no Brasil Esse você tem que comprar Pelo e-bay Ou sei lá Mercado Livre Ou alguma pessoa aí Que vende por aí Não sei Brasil Também cuidado também Quando você compra das pessoas aí Que as pessoas aí Acabam pegando o seu dinheiro E não te mandando as coisas Já estamos enlouquecendo Mas olha Tô numa alegria menina Outra coisa que vale a pena falar É sobre a remoção Do protetor solar da pele No final do dia Porque o Easy de Infusion Water É o produto que promete Só resistência à água Ele não é a prova d'água Como o Perfect Face Milk da Beore É aquele que menina Ele só sai Com o demaquilante oleoso Um clean sem óleo É uma coisa potente É pra você ficar lá Na praia Na maior alegria Esse aqui é só resistente Então entende-se Que com sabonete Ou alguma coisa no banho Você vai conseguir retirar ele Mas como eles são Meio que da mesma família Eu joio Se não me arrisco A retirar ele só com sabonete Eu uso clean sem óleo Pra remover E eu aconselho vocês A também usarem Uma coisa mais potente Um demaquilante oleoso Um clean sem óleo Porque vai que né A gente não erra Brasil Por proteger demais A gente nunca erra Entendeu Então menina cuidado Tenta remover com algum demaquilante oleoso Alguma coisa assim Pra você não ficar com acne Alguma espinha Porque ele pode ali Obstruir seus poros Vocês sabem né Não remover direito Pode obstruir poros E causar acne Em qualquer coisa Não só em protetor solar Mas com base Qualquer coisa que você aplica Na sua pele Inclusive a gente já tá falando em acne Ele é um produto indicado Pra quem tem pele oleosa Com tendência acne Já tava esquecendo De falar pra vocês Sobre a textura né Que ele deixa na pele E a espalhabilidade Que é uma coisa Que a gente sempre tem que falar Em protetores que prometem toque seco Porque tem vários Que eles até deixam toque seco Mas a espalhabilidade é ruim Parece que é difícil de espalhar E depois fica aquela coisa Grosseira na pele E toque até tá seco Sabe Não toque Mas a aparência Quando você olha É até de mate Mas você sente Que tá com alguma coisa na pele E com esse produto aqui Isso não acontece Realmente ele tem uma textura leve É fácil de espalhar E você sente Que não aplicou nada Realmente ele some Achei a cosmética Mais parecida Com os protetores asiáticos Gostei bastante disso também E não mais minha gente É somente alegria Eu já testei De um tudo Que é de protetor solar Que vende aqui no Brasil Eles não são nacionais Grande parte Rock Minnesota Control Capital Soleil Adatina Tudo eu já testei Você pode ver Aqueles em mousse Tudo eu já testei E eu nunca tinha encontrado Um protetor tão bom Pra pele oleosa Como esse aqui Que é o Easy de Infusion Eu gostei bastante Claro que ele não é igual Os orientais Mas ele aproximou-se bastante Vocês pegaram esse aqui Ele não é igual Mas cara Ele chegou muito perto Eu tô muito feliz De verdade Em saber que eu posso ali Vestir meu sapato E até ali em cima E comprar um protetor Show Eu tô muito feliz Ele é caro Mas ele é incrível Pra quem tem pele oleosa E é isso minha gente Pode ser que ele também Não sirva pra vocês Mas pra mim deu certo Tô muito feliz Tô feliz por mim Feliz por vocês também Porque eu sei que muita gente Da pele oleosa Vai se beneficiar E é isso minha gente Deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Coloquem mais produtos Que vocês querem Que eu resenhe aqui pra vocês Beleza? E fui!